Galera, um amigo nosso, o Márcio, ele ficou incomodado porque eu falo em um vídeo que não compensa abrir um hortifruti em 2023, mas eu estenderia isso para 2024 também, né? Mas quando eu falo isso, Marcelo, isso aí é para você, cara. Quando eu falo para você não abrir um hortifruti, eu digo para você não fazer isso antes de estudar as outras opções que tem no mercado, cara. Por que você quer entrar no hortifruti específico, abrir um ponto físico, velho? Existem muitas outras opções para se ganhar muito dinheiro e realmente trabalhando menos, cara, do que você abrir um ponto físico. Te digo isso porque eu abri um ponto físico, velho, gastei um dinheirão, cara. Aí você vai falar assim, porra, mas não é porque o seu deu errado que o meu vai dar errado. Mas a questão não é essa, velho, é analisando a atual tendência de mercado ou pequeno varejo, tende ou ele entra muito especializado, cara, sabendo onde está entrando ou ele vai perder dinheiro, velho. Então quando eu falo para você estudar as outras opções, eu quero te dar outras opções. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Você quer entrar para o ramo do hortifruti? Então vamos lá. Você pode ser um produtor, cara. Você pode produzir tua mercadoria e aí você pode vender da porteira para dentro sem beneficiamento ou vender da porteira para fora. Vendendo da porteira para fora, você pode oferecer o seu produto para prefeituras através de licitações. Você pode oferecer o seu produto para cozinhas industriais, hotéis, restaurantes, supermercados, seasas, atacadistas. Você pode vender dessa forma. Se você escolher ser um atacadista, você pode ser um produtor também ou você pode comprar tua mercadoria no seasa, comprar de outras pessoas para revender essa mercadoria. Ou você pode, aí sim, ser um varejista. E aí se você realmente quiser atender o cliente final, você pode abrir um ponto físico, você pode vender através de assinatura, você pode vender por delivery. Quando eu te digo tudo isso, é porque eu já fiz, cara. Então eu já fui para o varejo. Eu já tomei conta terceirizado de hortifruti, de redes de supermercados. Eu já vendi através de licitação. Hoje eu distribuo produtos embalados. Por que é que eu faço isso? Porque isso me dá mais flexibilidade de tempo, cara. Sacou? Então eu utilizo a estrutura de venda de um terceiro para que eu possa ter tempo para fazer os projetos que eu gosto, cara. Então é sobre isso. É sobre você ter tempo e ganhar mais. Essa é a ideia. Que com o tempo você evolua de um jeito que você precise trabalhar menos. Não precisa ficar pegando no batente. E aí quando você fala de vender o curso, cara, não. O método GDH, onde eu ensino a pessoa a ser distribuidora de hortifruti, tem a data certa, tem o momento certo de se falar sobre isso, certo? Agora, eu estou montando um outro curso que aí sim é para você que quer entrar no ramo de hortifruti para abrir um varejo físico. Já que vocês querem tanto abrir um ponto físico, cara, eu vou contar a minha experiência para vocês. E eu vou te dizer exatamente o que é que precisa ser feito para você se expor o mínimo possível e se blindar de um jeito que torne a sua entrada no mercado mais assertiva. Porque também não é garantia de sucesso, certo? Aí sim eu vou falar para você sobre curso. Mas no momento não, cara. É conteúdo mesmo. É conteúdo de situações que eu já vivi. Então é por isso que é interessante, cara, você ir até o final, pegar um vídeo, ir até o final para você entender qual é a espinha dorsal. Porque isso é uma experiência real e atual, cara. Então é um conteúdo bacana para você pular fora do barco assim. Mas aí é você quem sabe, meu irmão. Nós estamos juntos, hein? Valeu.